Marília Mendonça é eleita Cantora do Ano do Prêmio Multishow 2021. Deixe sua mensagem de carinho e conforto, pois ela merece muito. Foi cancelada a votação para o Prêmio Multishow 2021, na categoria Cantora do Ano. Tudo porque o título já foi dado, merecidamente, a Marília Mendonça. A cantora era indicada, junto a Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Sonza, que concordaram, como o maior carinho, que o prêmio iria para a inesquecível Rainha da Sofrência. Você virou saudade aqui dentro de casa e não poderíamos agradecer de forma diferente tudo o que sua potência representa para a música brasileira. Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano, e estão canceladas as votações nessa categoria no Prêmio Multishow 2021. Essa homenagem vem de fãs de todo o Brasil não só de Marília, mas também de outras grandes cantoras do país, o que inclui a família Multishow, e as outras quatro incríveis artistas que concorriam ao prêmio. Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e solidariedade, e se juntaram a todos nós para eleger a eterna patroa, diz o começo do comunicado. Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante e inesquecível legado. Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história.